Música Galera, a gente está aqui hoje na oficina de introdução à pedra lascada do curso de bushcraft da escola Mestre do Mato Estou aqui com meus alunos Nós, na verdade, estamos tendo o privilégio e o prazer de ter aqui conosco um profissional da área É o Davidson, ele é arqueólogo formado pela UFMG E ele trabalha com isso Então ele trouxe esse conhecimento dele acadêmico para a nossa oficina Que enriqueceu isso aqui de uma maneira como eu jamais teria a possibilidade de fazer Com um bloco ou então um seixo Você procura sempre a parte mais plana, o ângulo de 90 graus na rocha Como aqui ele já está quase que arredondado Nós temos que fazer um plano de percussão, quer dizer, partir a rocha Toda lasca para ser retirada, para ser uma extensão maior, ela aplica uma aresta Aqui está havendo tipo um sinal de aresta Aqui está havendo tipo um sinal de aresta Aí o que você vai fazer? Tirou, mas a rocha já estava faturada Ótimo plano de percussão Isso aí já dá para começar a trabalhar um machado, né? Dá Na verdade, essa do jeito que está aqui já funcionaria como um machadinho, né? Sim Olha só Olha a superfície Isso aqui a gente já conseguiria trabalhar mais ou menos como o dente de um castor A madeira Derrubar uma árvore E aqui também formou um plano de percussão excelente Música Uma ferramenta que ele acabou de produzir seria um multitool pré-histórico, ele vai falar um pouquinho sobre ele Essa ferramenta galera, pode ser considerada um multitool, ou então uma multiferramenta em português E ela tem várias funcionalidades, aqui você pode perceber com o retoque que nós fizemos Que funciona como um serrote, ou então uma lâmina mais resistente Aqui você pode usar como uma lâmina bastante cortante, como aqui eu vou te dar um exemplo Depila Depila, pode até raspar pelo E desse lado pode ser usado como um raspador de madeira, ou então couro E a ponta como um furador Então a gente tem aí praticamente quatro funções, quatro possibilidades, com licença Numa peça, numa única ferramenta A ponta, o serrilhado, a lâmina e o raspador Como o Davidson observou bem, isso aqui é um multitool, uma multiferramenta Vamos dizer assim, esse é o embrião dele, a do canivete suíço Essa ideia de numa peça só você ter várias ferramentas evoluiu para o que a gente conhece Hoje em dia como o canivete suíço O senhor está aí? Olha só, o correspondente atual e o correspondente primitivo de ferramentas que foram e são Importantes e fundamentais aí na vida do ser humano O senhor está aí?